Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês Meu pai vai esconder nos ovos Os ovos não, né gente? Os bombons, tá? Pra eu procurar, tá gente? Tipo o caso do meu amor, tá bom? Então, eu vou esperar aqui, né? Pra ver se eu vou conseguir achar E vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Beijo! Daqui a pouco, quando meu pai Chamar, me chamar E aí, vocês vão procurar comigo, tá bom? Porque eu não sei nem vocês, tá bom? Beijos, calma aí Então, gente, agora Eu vou procurar os bombons, então bora lá Vai, eu quero sim, vou procurar os bombons Tô aqui jogando pra ela Ai, eu não tenho dica Não, tem dica Vai procurar Vai procurar aqui agora Os bombons escondidos Aí tem um, procura Procura que você vai achar um Vai, vai, aí não tá Não tá aí Olha, tá mais em cima É, tô dando uma dica pra ela Pra não ficar difícil, né? Não, 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 não tá aí Não tá aí Pode ser, vai lá Procura em outro lugar Puxa, vem aqui Por aí também não tá Aí, tá, aí tem um por aqui Olha aí Aí, na cidade, vai ter um Aqui, por aqui, ó Por aqui Vamos ver se ela vai achar Ela tá procurando Chocolate Não tá aí em cima, né? Desce, desce Olha aqui Esse tá por aí Tá por aí Tá quente, tá quente Tá quente Vamos ver se ela vai achar o chocolate Chocolate tá por aí Aqui, aqui Olha, olha que você vai achar aí Olha a planta É, tô dando uma dica pra ficar fácil, tá? Pra não ficar difícil pra você Vai Aqui Gente, tem uma cestinha Vou pegar pra você Guarda Vou pegar aqui Pega, pega Olha aí Esperar ela ali Vem, vem Vem, vem Tá, agora eu vou tomar Tá, tá por aqui? Tá, tá, tem mais aí Aqui tem Tem um aqui, ó Procura bem Tá, tá tentando achar Lá que você vai achar aí Tá por aí mesmo Olha aí, olha lá Olha aí mesmo Você vai achar De cima Mais em cima Aqui Na parede aqui, ó Olha aqui, ó Na parede Ah, né? É, por aí mesmo Olha, olha Eu tô dando dica legal pra você Pra não ficar difícil Achou, vai Tem Aqui Agora lá dentro tem mais Acende a luz lá Aqui tem mais um aqui, ó Vamos procurar Deixa eu mostrar pro pessoal Gente, eu consigo um piso Da Arcter E um desses daqui, ó Na descrição Agora acende a luz ali Vamos procurar aí Tá acendendo aqui Não tá aqui Peraí, peraí Não tá aí também Tá pra cá, ó Olha Tá aqui no espio Procura Aí, aí tem um aí Em cima dessa mesa Não sei aonde tá Em cima dessa mesa Tá aí sim Vou deixar ela procurar Até ela achar Deixa ela procurar Até ela achar Achei Achei Achou mais um Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui é só Vamos pra lá Tem mais uma Apaga uma não Deixa eu ver Agora tem aqui Lá na frente Que eu te falei Aqui, ó Tá por aqui É, ó Olha, olha Bem em cima Por aí Não tá nas plantas Ó Tem as plantinhas Que querem Por ali, ó Olha ali na janela Por lá Aqui tem a janela Aqui a janela Ó Ó Apoio de dica Pra você achar É, fácil Aqui é grande Tcha, tcha, tcha Tcha, tcha, tcha Tcha, tcha, tcha Achou Nós vamos detectar O nosso pranque Ó, tá acabando Ó, a gente tem que Que eu consegui Ó, a gente Eu consegui Um de charolete branco Do Oreo Dois de mel Da Nescri Um bis da Lacta E um desse aqui Também de mel Da Nescri E aí, ó Beijos Tchau Inscreva no canal Deixe seu like Se inscreva no canal Para não perder Todos os nossos Inscreva no canal Da Carolina e Santos Tchau, tchau Até mais